Oi, oi pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Milhares de pessoas ainda estão em análise desde o dia 7 de abril. Análise eterna essa, né? Que nunca acaba. Inclusive, já completou um mês, agora dia 7 de maio, já fez um mês, que muita gente fez o cadastro desde o dia 7 e não tiveram resposta nenhuma. Pessoal, fala sério, é muita espera, é muita burocracia e também várias pessoas aí estão preocupadas, né? Já que agora já vai começar os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Então, pessoas ainda estão em análise e querem saber aí, caso sejam aprovados, se irão receber o pagamento da primeira parcela. Então, continue assistindo esse vídeo, que você já vai ficar sabendo exatamente, ok? Antes, eu já peço a você, que não é inscrito aqui no canal, por favor, pessoal, se inscreva, tá certo? Ative também o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Pois bem, pessoal, se você ainda está em análise e caso você seja aprovado, você irá receber, sim, o pagamento da primeira parcela atrasada. De acordo com a Caixa Econômica, os trabalhadores informais e todos aqueles que ainda não tiveram a sua solicitação do auxílio emergencial atendida, ou seja, aquelas pessoas que ainda estão em análise e que ainda não tiveram essas análises concluídas, irá receber duas parcelas de uma única vez. Então, você não vai perder o dinheiro da primeira parcela, porque se você for aprovado, você terá direito de receber mesmo as duas parcelas atrasadas. Então, não precisa se preocupar. A preocupação agora do momento é ser aprovado, né? Então, tem várias pessoas aí que estão ansiosas realmente pra serem aprovados. Então, além dessa preocupação de serem aprovados ou não, também tem pessoas aí e ainda tem pessoas também com essa preocupação de que irão receber ou se não vão receber a primeira parcela, mas vocês irão, sim, estar recebendo as duas parcelas de uma única vez, tá bom? Então, pessoal, se você ainda está em análise, deixa aqui nos comentários, tá certo? Se também tem alguma outra dúvida específica, deixa aqui também nos comentários, que assim que possível eu vou estar respondendo a todos vocês, ok? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!